Olá, tudo bem com você que acompanha o canal da loja da clicktennisdemesa.com.br? Hoje você vai ter a oportunidade de conhecer uma das raqueteiras mais nobres da Donic, que é a Okcharov Cover. Para facilitar o acesso a ela, nós já removemos a parte superior da embalagem. Então fica muito simples agora de abrir para que vocês possam conferir. Bom, fazendo a remoção da embalagem, você já consegue ter uma visão panorâmica dessa raqueteira. Uma das coisas mais interessantes nesse modelo é que ela é uma raqueteira retangular, o que é muito bacana para você conseguir armazenar a sua raquete de tênis de mesa, tendo bastante espaço e principalmente deixando ela muito segura. Aqui nós conseguimos ver uma combinação de cores que é muito bonita. O azul escuro com o azul claro e também o branco. Se você não sabe quem é Dima Okcharov, esse daqui é um dos jogadores da Alemanha que virou o número 1 no ranking mundial. Isso mesmo, o Dmitry Okcharov, um mesatenista excelente, um dos melhores jogadores de tênis de mesa do mundo. E a Donic fez essa homenagem para ele nessa raqueteira, tanto que essa silhueta aqui é do alemão. Assim que ele venceu e se tornou o número 1 do mundo, é uma das comemorações que ele fez naquele momento. Ficou realmente muito bonito esse designer dessa raqueteira. E o que mais impressiona não é apenas o designer, e sim a qualidade que essa raqueteira possui. É por isso que ela é uma das mais desejadas em todo o mundo e vem fazendo muito sucesso aqui na loja da clicktenedemesa.com.br. Vamos agora conferir alguns detalhes desse modelo. O primeiro detalhe é a textura dessa raqueteira. Ela tem uma textura muito bonita e diferente em diversas partes. Outro ponto que chama a atenção é a parte da costura. A gente consegue ver uma costura muito bem feita, passando por toda a raqueteira, chegando aqui até a parte inferior do modelo. Você está vendo a combinação de cores que existem aqui, na parte de baixo, na marca da Donic, junto com a parte azul da raqueteira? É muito bonito mesmo. E aqui na parte inferior, nós temos aí o nome Dima Okcharov, junto com a assinatura dele. Pessoal, essa é uma raqueteira muito, muito bacana. E aqui vem a referência aí de quando ele se tornou o número 1 do ranking mundial. Outro ponto muito espetacular é o fato da raqueteira ter no seu contorno toda uma estrutura para que ela possa se manter no formato retangular sem amassar. Então mesmo eu fazendo pressão nas laterais, ela se mantém intacta. Isso é muito bom para a proteção da sua raquete de tênis de mesa. Lembrando, se você treina o tênis de mesa, participa de competições, é sempre importante que você carregue o seu equipamento seguro. Aqui na parte lateral, nós temos um zíper que pega toda a lateral da raqueteira. Eu já vou mostrar para vocês. Aqui a parte inferior, super reforçada, com duas linhas de costura, o que chama bastante atenção, porque a qualidade é imensa sobre esse modelo de raqueteira. Lembrando, ela já está disponível na loja da Click Tênis de mesa. Aproveite para garantir a sua hoje mesmo. O link está aqui na descrição. Você faz o seu pedido de maneira muito rápida, extremamente segura, e o envio é feito para todo o Brasil. Voltando aqui para a lateral, nós temos um zíper personalizado aí, com o nome Donek. Olha só que bonito, pessoal. Esse zíper já personalizado aí, com o nome da Donek. Está vendo? Deixa eu tentar mostrar um pouquinho mais para você, no detalhe. Olha só que bacana. Abrindo aqui, super fácil para a gente ter acesso à parte interna dessa raqueteira. Eu já vou deixar aberto para mostrar para vocês como é simples e ela pega toda a lateral. Mas antes de abrir, eu vou mostrar para você a parte de trás desse modelo, pessoal. Então, vamos dar uma conferida aqui na parte de trás, antes da gente ter acesso à parte interna da raqueteira. Bom, nós temos aqui um azul mais claro aqui na parte de cima, as bordas muito bem construídas, está vendo? E aqui o azul escuro, que combina com a parte da frente desse modelo de capa de proteção para raquete de tênis de mesa. Assim que a gente puxa esse bolso, a gente vai ter acesso a um bolso maior, que você pode utilizar para carregar documentos, você pode colocar várias coisas aqui que você precisa, enquanto você vai para os treinos ou para as competições. Recebeu alguma informação importante, viu? Alguma coisa legal, você pode colocar aqui e vai estar muito seguro, porque nós temos aqui o velcro, está vendo? Na parte inferior e na parte superior para dar o contato assim que você fechar. Perfeito? Muito legal, pessoal. Uma raqueteira com uma qualidade muito boa e principalmente um valor muito acessível por ter uma qualidade e um padrão tão elevado. Agora sim, a gente vai para o ponto alto desse vídeo. O foco está corrigido. Agora vocês vão poder conferir a parte interna dessa capa de proteção para raquete de tênis de mesa. Ela é uma raqueteira almofadada. Aqui a gente está vendo uma espuma na parte de baixo e também na parte de cima. É uma espuma muito forte, o que dá uma proteção ainda maior para a sua raquete de tênis de mesa. Aqui nós temos mais um bolso também que você pode utilizar para guardar documentos, guardar o que for necessário. e aqui na outra parte também um outro bolso. Então você está vendo que é uma raqueteira, uma capa de proteção para raquete de tênis de mesa super, super completa, muito reforçada e com uma qualidade bem incrível. Gostou dessa raqueteira? O link está aqui na descrição. Acesse a loja da Click Tênis de Mesa agora mesmo, faça o seu pedido. É muito rápido, super tranquilo, extremamente seguro. E o pessoal da Click Tênis de Mesa envia para todo o Brasil. Então garanta sua, hoje mesmo, o link está aqui na descrição. Se você conhece algum amigo que ainda não possui uma capa de proteção para raquete de tênis de mesa, envie esse link para ele, desse vídeo, para que ele possa assistir e conhecer esse modelo de raqueteira tão incrível. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, se inscreva no canal da loja da Click Tênis de Mesa clicando no botão vermelho que está aqui embaixo. Clique também no sino para receber notificação assim que sair vídeo novo aqui no canal da loja da Click Tênis de Mesa e garanta a sua raqueteira hoje mesmo. O link já está na descrição. Acesse a loja, faça o seu pedido e receba em qualquer lugar do Brasil. Até o próximo vídeo do canal da loja da ClickTênisDeMesa.com.br Raquetes de tênis de mesa de todos os níveis você encontra na ClickTênisDeMesa.com.br Clica no primeiro link da descrição e confira os diversos modelos. Enviamos para todo o Brasil. Tchau. Tchau.